Good night menina, adorei sua cara de cretina Opa, pode passar, olha o saverão, toda suja, mano Passa, parceiro, tá ligado, olha, mano, bichão cheio de som, até carretinha de som tem E família, também com o Estartão, 2023, certo, mano, a Zuzona E meus parceiros, viemos lá de primeira viagem com ela, motinha, cê é louco, mano, sem palavras Só coloquei o retrovisor aqui, certo, pra nós vir na mó paz, na mó suave E tá ligado, meus parceiros, vamos tá tacando o Marshall Apagoma Por que, rapa? Vídeo não de hoje, nós vai tá logo de chavano as duas 0KM, demorou? As duas 0KM 2023, nós vai tá de chavano as duas, meus parceiros Então acompanha o vídeo, que, mano, as duas hoje vai ficar no desacato e vai ter aquela roletada Então vamos que vamos, só marcha e boa Estartão aqui, mano, de muita vivência Toma, aquele grauzinho, família Cê é louco, Estarteira aqui é de manobras, hein Mano, ô motinha boa, rapa, de verdade mesmo Não é que ele não pá, não Mas, mano, Estartão é muita vivência Estartão, fanzão, titã, mano É a melhor moto aqui Ai, nossa senhora Caramba, mano Família Como que eu não caí, parça? Nossa, ali foi Deus da minha vida agora Meu Deus do céu Mano, cheguei Parça, não passou uma agulha Foi Deus ali agora Nossa senhora, mano Pelo amor de Deus, família Mano, que livramento, parça De verdade, toma Olha o Estartão, jeito que vem Nós tá amaciando bem, hein, rapa Acompanha, ó 115 Vamos acelerar o Estartão, ver quanto que ela vai dar, hein Tá amaciando, escape original Subindo, hein 120 23 Subindo, hein, família 25 Marcha, Estartão 26 Vai pegar 130, descendo 127 128 129 130 131 Família, tá vaciando, parça 132 Mano, essa motinha vai andar, hein, rapa Mesmo original, pai Toma 131 Não limitou, mano 32 Subidinha de novo Subiu 130 Subidinha Vamos tentar ver se nessa descidinha Pega pelo menos 135, hein Vamos ver Vamos ver, rapaziada Marcha Roçada, rapaziada Essa GoPro aqui, mano Tá zoada, família Mano, de verdade O bagulho parou de gravar do nada, mano Tava ouvindo ali a milhão com o Estartão Olhei aqui no retrovisor O GoPro parou de gravar, mano Não sei se tá acabando o espaço Vai saber qual que é a fita Mas, mano O Estartão ali deu 134, rapaziada Não passou 134 Mas tá ótimo, mano Tá ótimo Porque ela tá maciando ainda Tá ligado Como que ela tá maciando ainda O bagulho, mano Olha que ela maciar Vai andar bem, hein, rapa Toma, deslombada Toma Você é louco, mano Só grausão daquele modelo aqui Você está ligado Toma, o deslombadinho Já sobe limitando o Estartão Toma Ai, pai Para Aqui você está ligado, hein, rapa Aqui é muita vivência Mas é macho Eu vou estar encostando lá em gomas agora Vou estar te chavando as duas motocas Certo, família? Vamos estar te chavando aí a... O louco Chapô, hein Vamos estar te chavando as tarteiras E a Fã 2023 E, mano Essa semana já vai entregar ela lá Para o parceiro lá Demorou? E tem notícias boas aqui também É... A peça, família As peças que quebrou lá da moto O quadro Essas paradas da verdinha Já tá chegando, mano Já me enviaram um e-mail Falou que já tava pra vir pra Honda aqui da cidade E daqui mais ou menos uns 4 dias Já posso lá na loja retirar Então Tá como? Ficando já quase 100% a verdinha, hein Mas vai te chavar a bichona, família Acompanha Mas vai estar montando ela de novo Do jeito que ela era E tá entregando lá pro parceiro, mano Porque cê é louco Nós levamos um desacerto com ela, hein Ave Maria Mas é macho Vou estar metendo a chave aqui nas duas motocas Olha só, Natão Tá ligado? Mano, não pode deixar de chegar assim, ó No vizinho aí, ó Vou estar metendo a chave nas duas motocas aqui, 23 Certo? E olha que as duas tiver como? No pelo, no prumo Eu volto o vídeo com vocês Com as duas sem nada na traseira Demorou? Marche boa, rapaziada Vambora Aê, rapaziada Né querendo pá não, hein Meus parceiros Mas, mano, as duas ficou muito louca, mano Comenta aí, família De qual que vocês iam dar um jet E qual motocas vocês curtiam mais Sem traseira, mano Ó a fanzoca Dá uma atenção Cê é louco O bagulho ficou muito chave, mano Desacato de verdade, família Estarteiras Não tem o que falar, né O bagulho ficou como? Só o banco também Daquele modelo brasileiro Do jeito que nós gosta E é poucas ideias, família Deixa eu pegar a chave da nave ali Pra nós estar dando uma roletada E, mano, vai estar dando uma roletada Daquele modelo Com a estarteira E com a fanz, mano Sem traseira, certo? Peguei a chave aqui Vou dar um pulo lá na motoca E tacar a marcha Marche boa, certo? Vamos pegar aqui a estarteira Logo de bate e pronta Aquela partidinha, né Tá ligado Dá aquela roletada Cê é louco O bagulho ficou, mano No prumo, hein Ficou padrão Padrãozinho brasileiro essa Toma Ai, meu Deus do céu Ai Nu Cê é louco, rapaziada O bagulho ficou chave, mano Comenta aí, família Vamos comentar bastante Comenta o que vocês achou, certo? Qual das duas você ia pro jet Se era cafão ou caistarte Quer ir, mano As duas ficou boqueta, hein Toma Acompanha Melodia no bairro dos boys Mano Quando eu volto pra esse bairro aqui Mano Não tem sossego, certo? Volta a andar viatura Mano Esse bairro aqui não fica em paz mais Quando eu volto a morar aqui Tá ligado? Não passa uma VT, família Aqui É só eu voltar a morar, parça O bagulho roleta, Spinf Pra lá e pra cá O bagulho, mano Não para de passar VT Toma Aquele grauzão E eu sei que tem uns polícia Que me acompanha aí Os caras ficam como na minha? Daquele jeitão Louco pra me pegar Mas quando pega Nós tá certo Ou se não Nós corre dos caras Aí os caras ficam mordidos, né Família Aí os caras é louco pra pegar eu aqui Os caras ficam me monitorando Onde eu moro Tá ligado, filho Nós é o certo Às vezes nós dá uma fuguinha ali Uma fuguinha aqui Mas tá ligado, né Meus parceiros Tá ligado Não consta nada Toma Acompanha aquele grauzão Toma Nós só, mano Os únicos crimes que nós proíbe Que nós comete aí É os de trânsito, filho É os de trânsito Aqui não tem jeito Nós roleta mesmo Sem traseira É grau pra cá É grau pra cá E, mano Não tem o que fazer Nós gostamos disso daí, parceiro Enquanto não tiver nosso espacinho O bagulho ainda não vai parar Fala aí, rapaziada Comenta aí se eu tô certo, mano Se nós tivéssemos um espacinho Pra dar uns grau Da hora, mano Não ia ter essa fita aí De polícia Fuga Mano Grau na rua Tá ligado? É só que nem um espacinho, mano Toma A ver, Marisa Quebrou Saiu o chave, hein Ó o corção Eu vou aproveitar Vou passar aqui no banco Aqui Depois eu já volto com a fanzona Roletando pra vocês Vou parar Não Ai, nossa Loco, rapaziada Nossa, mano Ô Mano Ramelei aqui agora Ô Nossa, família Ramelei, rapa Mano Passei ele no lugar Aqui que o bagulho Deu uma jogada, mano Derrubou eu, parça Ô, louco Chapou grandão Ainda bem que não fez nada Na nave, mano Vou deixar aqui mesmo Sem traseira Daquele jeito Ai, mano Deu uma ralada aqui no braço Aqui, mano Tá maluco Mas é isso, rapa Vou usar o banco aqui rapidão Daqui a pouco eu volto com a fan Nossa, que desacerto, mano Que nós tomamos ali agora Ainda bem que não fez nada na nave Aí, rapa Já peguei o fanzão Nossa, mano Deu uma zoada aqui no braço, hein Vamos dar aquela roletada aqui agora Com ela Aquela quarteirada E só a marcha, hein, rapaziada Mano Ramelei ali no toque ali agora, mano Isso aí é louco Chapei grandão, mano Passei pique nos buracos Desse daqui, ó Quer ver, ó Acho que nessa rua aqui, ó Pique desce, mano A moto jogou, jogou pra lá Logo me derrubou, mano Sei lá A traseira sambou Não saber qual foi a fita que aconteceu Nem eu entendi Toma A V Fanzão do mal também, hein, rapa Comenta aí, mano Qual motoca Toma Qual motoca Vocês iam roletar Será que o startão azul Ou com a fanzona cinza Isso aí é louco Essa funk também ficou linda demais, hein, rapa Vai ser do parceiro essa, mano Já vou entregar pra ele Essa semaninha aqui Vou ver se eu já levo lá pra ele Mano, só tô gravando os conteúdos com ela mesmo E já vou mandar a marcha nela Vou tá dando lá pro parceiro Porque Como eu expliquei pra vocês no vídeo passado aí, né, mano Foi o parceiro que eu acabei batendo a moto dele Então pra não deixar o parceiro com o Banguelo Mas dou essa fortalecida aí pra ele, certo? Mas é isso, rapaziada Tô encostando aqui Deixa eu parar se foi em algum lugar Pra não estar finalizando o videozão Tem um posto aqui Vou parar ali no posto ali mesmo Deixa eu ver Se eu não me lembro se o posto é nessa rua ou na outra Deixa eu ver Acho que é nessa daqui Ou na da frente, meus parceiros Deixa eu, mano, analisar certinho Mano, tô perdido Eu sei que tem um posto por aqui, tá ligado? Só lembra a rua Aqui, ó A chama Já vou parar aqui daquele modelão Colocar um gás aqui na fan E é macho Deixa eu parar aqui É isso, rapaziada Eu vou estar finalizando o video por aqui, certo? Espero que vocês tenham gostado Deixava umas danadas Deixamos no desacato as duas E é isso, família Um forte abraço pra geral Fiquem com Deus Até o próximo vídeozão Valeu, falou e fui, hein Tamo junto, hein, rapaziada Forte, forte Tá ligado Só marcha Vambora Tchau, tchau Tchau, tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri